Música E conversamos nesse momento com o Manuel Cunha, ele que foi o primeiro sorteado no consórcio Sorteo Arquitor, promovido pela Sampaio Modos aqui em São Antônio Jesus, e ele que teve a sorte de ser agradecido com o recebimento de uma moto Xinerai. O que significa para você, Manuel, estar recebendo essa moto aqui hoje em sua casa, em sua residência, que pode ser sorteado no último sorteio da Sampaio Modos? Motivo de muito... O primeiro sorteio da Sampaio Modos? É motivo de muita alegria, né, de ter... eu sendo o primeiro, né, e o que eu aconselho para todo mundo é que faça o consórcio que é bom, né, e que tenha muita esperança e fé, que consegue tudo. E como é que você vê essa iniciativa da Sampaio Modos que está promovendo um consórcio dessa natureza aqui em São Antônio Jesus, que também irá contemplar participantes de toda a região? Eu vejo muito bom, né, para ajudar os pessoal aí também, né, tudo e quem fazer vai se dar muito bem. E qual a sua mensagem aos novos participantes desse consórcio aqui em São Antônio Jesus? É que vai em frente, né, vai em frente e continue fazendo, porque vai dar certo, né, é fé, que vai ser sorteado um dia e não vai pagar mais nada, né, quando a gente... Hoje cancelou tudo, né, só paguei uma, né, com 170 reais eu ganhei a moto. Quer dizer que o senhor não paga mais mensalidade nenhuma? Mais nada, não pago mais nada, né, e fiquei muito satisfeito. Então a TV Sars agradece o espaço que aberta, as suas considerações finais. Obrigado, né, e que Deus abençoe a todo mundo, a Rauquinho, que é da Sampaio, aos meninos, tudo que trabalha lá, né, que Deus dê prosperidade a todos, né. E conversamos também com o Luiz, ele que é o... ele que é o organizador desse consórcio da Sampaio Modos. Luiz, qual a sensação sua em estar participando nesse momento da entrega dessa primeira moto aqui, dessa primeira moto, a Sampaio Modos? Rapaz, pra mim é uma satisfação muito grande estar entregando a moto aqui pro Maneca. Como ele mesmo falou, né, todo mundo pode participar, é um consórcio, não é uma rifa. Todo mês você vai participar de um sorteio. Se você for sorteado, você vai parar de pagar e vai levar sua moto, como aconteceu com o Maneca. Se não for sorteado, tá fazendo a poupança, tá guardando dinheiro. É um jeito, né, da gente poder aí viabilizar uma forma pro pessoal tá podendo fazer uma poupança, tá guardando dinheiro. E ter a sua chinerai, que hoje é um objeto de desejo, né, de quase todo santo-antoniense, né. A gente vê aí que tem mais chinerai na rua hoje que bicicleta. É por causa da qualidade do produto. A gente agradece a oportunidade também, que a honra é nossa, né, de poder promover um consórcio como esse pra cidade. Além desse, serão abertos novos grupos para agregar novos participantes? Com certeza. Após o final, cada grupo tem um número limitado de participantes. Significa que as chances de ganho são muito boas. E finalizando o grupo, certamente haverão outros grupos também de consórcio. Vai ter vaga pra todo mundo. Você querendo fazer seu consórcio, é só você chegar lá na loja, na Sampaio Motos, que você vai conseguir fazer seu consórcio. Da mesma forma que o Manuel ganhou, vocês também podem ganhar. No ato do sorteio, é um ganhador por mês só. Cada mês vai ter uma assembleia e uma pessoa vai ganhar. Isso de fazer mais de um sorteio, é que caso o ganhador, que não é o caso do seu Manuel, foi o primeiro sorteado, estava em dia com a parcela, ganhou a moto. Caso o ganhador esteja inadimplente com a parcela, aí a gente faz mais um sorteio de outra pessoa, até achar alguém que está com a parcela em dia. Isso significa que, independente de qualquer coisa, alguém vai ser sorteado e alguém vai ganhar a moto, como o seu Manuel ganhou aqui também. Não haverá sorteio sem ganhador. Não vai ter um mês sem um ganhador no consórcio Sampaio Motos. Consórcio premiado Sampaio Motos, Chinerai. Sorteou, você para de pagar na hora. É isso mesmo, você não entendeu errado não. Todo mês um sorteio e a pessoa do grupo que for sorteada não paga mais nada e sai pilotando sua moto zero quilômetro. Venha você também participar do consórcio Sampaio Motos, Chinerai. Sampaio Motos, peças, serviços e consórcios. Praça Duque de Caxias, 3631-2935. Sampaio Motos, Chinerai. Sampaio Motos, peças, serviços e consórcios. Praça Duque de Caxias, 3631-2935. É isso aí, São Manuel José, primeiro ganhador do consórcio Sampaio Motos. Sampaio Motos, todo mês haverá um sorteio, todo mês uma pessoa vai ganhar a moto. É um consórcio, se você não for sorteado, no final do plano você vai receber sua moto do mesmo jeito, independente de ser sorteado ou não. É como se fosse uma poupança. E todo mês vai ter um sorteio de quem estiver participando do grupo. A pessoa que for sorteada vai parar de pagar e vai levar a moto. Se não for sorteado, não tem problema. No final vai levar a moto do mesmo jeito, porque é um consórcio. São Manuel José, Mareca, Pedreiro, primeiro sorteado do consórcio Sampaio Motos. Parabéns, Mareca. Parabéns, Mareca, Pedreiro, primeiro sorteado do consórcio Sampaio Motos.